Coelhita! Coelhita! Coelhita, o que que você tá fazendo aí? Tava olhando a cidade e tá muito linda, olha, só falta a gente... A gente tem que trazer a cidade mais pra cá, fazer mais coisas pra cá. É, logo mais vai ter uma mansão nova por aqui, uma com escolinha também, vai ter um monte de coisa por aqui, aqui vai ser um bairro chique, entendeu? Aqui é coisa chique, Coelhita. Aqui é coisa chique. Vem cá, pra você que nasceu da sua, olha só, acabou de chegar uma mensagem pra mim dizendo que os materiais de construção novos chegaram e eles também já tiraram aquele monte de árvore que tava lá no meio da cidade. A gente vai poder construir agora, sabe o quê? Os novos locais de alimentação. Por que você tá rindo? Foi só pra mim que trouxe? Vou te falar quem que trouxe, foi a tua prima que trouxe. Vem cá, vou te dar uma carona do meu carro aqui, meu carro super incrível. Daí a gente vai lá junto pra gente poder ver como é que tá o andamento das coisinhas lá. As crianças tão ali, né? Eu não sei por que que eu subo nesse carro, gente, ô meu Deus do céu. Muito bem, prendeu. Sobe aí, Coelhita, vamos lá. Uhul! Vamos lá com esse motorista ruim, meia boca. Motorista ruim, você sabe quem que é, né? Tem razão, né? Tem que construir um posto, porque já vai acabar esse agacinho do seu carro. Eu quero ver como é que vai fazer. Nossa, é mesmo. Eu, por enquanto, tô pegando ali na concessionária, né? Olha só, aqui tá o baúzinho. Eles falaram pra mim, colocaram todas as madeiras que estavam aqui nas árvores e também tá aqui os materiais de construção que a gente vai poder, vai precisar pra reutilizar e também tem aqui as sementes pra depois a gente plantar, caso sobrar algum lugar pra fazer decoração, entendeu? Deixar a coisa bem, bem bonitinha. Mas enfim, então tá. Hoje a gente vai construir aqui, então, o MEC e o BK, certo? Vamos precisar, então, aqui de bloquinhos branquinhos, deixa eu pegar dois BK aqui. Vermelhinhos e amarelões, certo? O quê? Certo? É, desculpa, o seu, seu, é, é, certo. Então, tá bom. Então, vamos começar a construir aqui. Ele, eles parecem ser bem, tipo, precisam de lugares bem grandes, né? Vai ser dois aqui na quininha? Ou vai ser mais de dois? Eu acho que vai ser... Ah, você vai começar daí? Não, eu não sei, tô querendo saber de tu. Eu achei que você ia começar daqui, ó. Mas se tu faz, vai dar lá mesmo? Então, então... Então, então a gente vai... Vamos começar daqui. Tá, então aqui vai ser o MEC, ele vai ser o BK e aqui no meio vai ter um vãozinho pra poder ir pra outros locais, certo? Tá. Aqui vai ter um também de distância, né? Ou é dois? É dois. É dois. Um só. É, um só tá bom, um só tá bom. Um só. Então vamos começar a construir aqui, então. Aqui a gente vai usar os vermelhinhos, não é isso? Não, pera, aqui vai ser o... Aquele negocinho lá de... Com a logo, sabe? O quê? O postão, assim, que sobe um negócio grandão, aí lá em cima tem a... Ah, sim, 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 tá. É, isso aí. Isso aí. Pera aí, mas tem aqui o cinza aqui? Deixa eu ver se já chegou. Hum, não sei. Tem um concreto preto. Depois se tiver como, vai ali no Fernando e pega com ele o bloquinho que a gente precisar. Depois eu pago. Não vai se acostumando não, hein? Caléu... Essa parte aqui que você tá fazendo o quê? O estacionamento? Não, é na onde que vai ficar as mesas. Aqui pode ser um... Ah, entendi. Então vai ser de frente pra cá, pro hospital. É, você achou que ia ser de frente pra nós. Não, 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 deixa pra lá. Mas continuando aqui, então... Deixa eu já... Meu Deus, a dor! Pra gente fazer essa parte aí dos nossos... Tá bem. Olha aqui, você para, tá? Uhum, eu paro. Aqui vai ser tudo de pedrinha, certo? Certo. Tá, deixa eu deixar assim. Tem as pedrinhas pra mim colocar, não? As pedras? É. Tá no baú, é? Tá? Tá, é aquela lá que eu falei pra você que ia ser no chão. Ah, tá, 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 tá. Beleza. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá pro Facebook, que eu quero ver esse McDonald's aqui em pé ainda hoje, Coelhita. Tá, peraí, rapidinho. Eu acho que eu vou ficar... Vou aumentar mais um pouquinho aqui e mais um pouquinho aqui. Beleza. Aí agora... Agora é que são elas, como você diz, né? Por quê? Porque você fala isso. Não, tô falando disso não. Por que que agora são elas? Que eu quero deixar bonitinho. Então tá. Deixar bonitinho. Bonitinho. Peraí, rapidinho. Aí, esse negócio fica todo lado pro lado. Pronto. Calma aí. Entendeu agora o que que eu quero fazer? Mais ou menos. É. É isso aí que eu quero fazer. Três, né? Aí vem aqui três de novo? Quatro. Tá. Deixa eu tirar isso aqui e pegar vidro. Aí aqui na frente vai ser do mesmo bloquinho, não vai? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Um, dois, três, quatro. Opa. Não. É? Uhum. Tá. Ai. Dois, três. Ai, não dá, não dá. Tá. Eu esqueci disso que não dá pra coisar. Eu, hein? Pronto. Aí os bloquinhos amarelões vão fazer um M aqui no meio, certo? Isso. Tá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, então. Então, ficam dois aqui. Aí vem um assim. Não, não, hein? Não é entrada azul. Aí ainda é vidro. Ah! É... Você também não explica, né? Eu, hein? É. Inteligente. Ó, assim, bonitinho, entendeu? Bonitinho. Não errei o vidro. Não quebrei o vidro. Se tiver quebrado também, aí você vai comprar o depois, tá? Não vai subir o cartão, não. Eu falei que eu não quebrei? E bota esse chão aí logo, que eu não tô alcançando ali, ó. Padrão, né? Não vou alcançar nada mesmo. Fica quieto pra mim gostar de você. Você já me ama, garoto. Esqueceu? Caraca, velho. Mão convencido aí. Beleza. E agora aqui sim é a entrada. Eu acho que a gente vai precisar de mais, Corita. Mais o quê? Mais bloquinho desse daqui, hein? É que é só até a entrada, né? Depois é o outro, né? Que é estacionamento. É, então naquela parte ele já não tem mais? Não sei. É até a entrada só. São três de entrada? Quatro? Não sei. Não lembro. Não, eu acho que tem ainda assim. Assim. Aí, vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, é. Tem mesmo, ó. São seis de entradinho aqui, eu acho. Tô com um bloquinho amarelo aqui, se precisar, só falar comigo. Tá bom. Peraí, arrasou. Pronto, aqui já foi. Caraca, vai ficar bonito, hein? Já tô gostando logo da cima da frente. E olha que nem tem muita coisa ainda. O que eu quero fazer. Posso fazer o M aqui, ou você quer tentar fazer? Eu consigo fazer, eu acho. Tá, começa o M daqui. Tá. Aí vem aqui, né? Dois, três. Aí vem um negócio embangado, é isso? Uhum. Aí, agora a gente faz o quê? Assim. Muito thanks. Mais um. Muito obrigado. Você é a senha, você é a parceirinha que eu pedi adeus, tá vendo? Dez dolls. Dez dolls? Nada, vai ser seu também. Ei, por que você tá quebrando? Ah, por que... Ai, meu, vai ficar isso daí mesmo, né? É mesmo. Ah, bocó. Você não é o parceirinho que eu, né? Poxa, o maior fofo... Poxa. Tô brincando, Azur. Beleza. Tô brincando. Agora magoou. Tô brincando. Magoou. Aqui eu quebro, aí tem que botar aqui. Ó, coeleta, mas ele tem um... O projeto dele, esse negocinho vem aqui só até aqui, assim, não? Essa coluna é só um à frente, não dois. Ou eu tô errado? Dois? Eu não tô sabendo dois. Não tô entendendo. Tem uma coluna que fica em frente à porta, que é essa daqui. Aham. Só que ela é depois desse daqui, então ela fica aqui. Não, pera. Esquece, tá certo. Meu Deus do céu. Esquece. Eu tento, eu tento, eu tento. Deixa pra lá, deixa pra lá. É, deixa pra lá, vai. Um, dois. Do ladinho, eu posso já ir puxando também mais coisa do vermelho? Pode. Três, quatro, cinco. Aí aqui é o branco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí o branco. Opa. É assim, né? Isso mesmo. Droga. Por que que sempre quando a gente é zoada, a resposta nunca vem na hora, só vem depois, né? Por quê? Tá falando, não, que meu parceiro não é o que eu pedi. Pois é, Deus mandou o melhor. Ele só pensou meia hora depois. Meia hora depois. Eu sempre, quando vou brigar com os outros, eu sempre pensava a resposta só depois. Qual é? Qual é? Caraca, que chique, olha. Nossa, o Mc Donald's desse, menino. É o Mc, 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 é Mc. É verdade, Mc, Mc. É Mc. Então tá, vou começar a tirar aqui também pra gente colocar o bloquinho preto de estacionamento. Que ele vai até um, dois, três, quatro bloquinhos depois que o Mc acaba. O Mc acabou aqui. Então vai, um, dois, três, quatro. E aquela história do Bob's? Bob's do BK que ia ter ele do ladinho. Então, mas o BK pode ser... Uuuuh, ocupou quase tudo. É. Não, mas faz o estacionamento certinho até aqui, ó. Daí aqui a gente faz alguma outra coisinha pequenininha, igual a sua sorveteria que você fez aqui, ó. Aham. E aí o BK pode ser na parte de trás. Beleza, fechado então. Entendeu, entendeu? Entendi. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui. Opa. Vou botar esses blocos que eu não vou usar ali agora de novo no bolo. Se for, eu começo a puxar um negócio aqui, mas puxei um negócio errado. Padrãozinho, né? Uhum. Tô falando de você mesmo, viu, princesa? Faz nada que pera. Quem foi? Um, dois, três, quatro, cinco. Porque você é de você que eu tô falando. O que eu fiz de errado aí? Tô puxando tudo de quarto aqui, sendo que tem um amarelo aqui, ó. Onde, pera? Não foi eu, não. Foi você sim. Não foi eu. Foi você sim. Se eu não lembro, não foi eu. Você tem prova que foi eu? Tenho. Foi você e pronto. Me mostra a sua prova então. A licença, viu? Deixa eu acabar esse mech aqui rapidinho. Coralita, se liga só. Como é que ficou esse mech aqui? Ficou bonito. Ficou muito bom. Tá de bombeira. Eu falei que eu usaria que eu construí um super mech Donalds aqui, ó. Parece até que eu construí sozinho, né? Não, se você tivesse construído sozinho, estaria nem metade disso aqui, ó. Olha que lindão que ficou isso aqui. Você pode ficar se gabando porque você ajudou um pouquinho mais, talvez, em alguma coisa. Ah, entendi então, viu? Você viu como é que ficou lindo aqui o negócio aqui, né? Agora só falta o seguinte. Decorar isso aqui. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, deixa eu fazer. Aqui, ó. Tá bom, pode fazer. Você fecha até aqui e até aqui e até e assim. Isto. Tá feito então? É, acabou. Você faz e você faz. Você faz e você já fez. Vai, faz isso daí. Aí, aqui do lado, é pra ser meio que um banheirinho, sabe? Aonde? Aqui? Mas tem janela, né? É, mas eu acho que eu tive uma ideia. Ah. É pra fechar aqui então, aparelha de toda. É, fecha. Se a janela fosse, tipo... Ai, merda. Fala. Se fosse aonde fica a pia. Janela fosse... Ah, boa ideia. Pode ser. Mas vem cá, eu vou fechar esse quadrado aqui todo? Não, menos aqui. Aqui é pra ficar onde vai fazer o pedido. Ah, entendi. Tá. Esse bloco é muito pulgado, velho. Pronto. Concordo. Tá. Aí, aqui vai ficar, tipo, dois... Ahn. 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 E aqui, assim, eu fecho também o teto aqui? Ou eu deixo abertinho, assim? Ah, eu acho que fechar fica mais bonito, não fica? Hum, talvez. Então fecha. Vê se tá legal assim. Olha aí por baixo. Calma aí. Tô fazendo aqui, tá? É, assim, acho que fica legal. Ah, eu espero o negócio bugar. Eu quero lá de cima pra poder falar. Desgurba. Pronto. Tem mais quartos aí, Corita? O meu tá acabando. O teu ando bom ainda? Os blocos todos já quase acabaram. Se não tiver, esse aí pede. Tem mais, tem mais aqui, tem mais aqui. Tá tranquilinho. Mas aqui eu não tô gostando assim, não. Aqui a gente pode botar um bloquinho vermelho, assim, ó. Pra poder diferenciar. Aí, ó. Aí, casa com todos os ladinhos certinhos. Olha, eu acho que desse jeito vai ficar bonitinho. Mas eu não sei ainda como é que eu vou fazer o banheiro aqui, Azul. Pera aí que eu já vou te ajudar. Porque a minha ideia, acho que não vai rolar. O que você tá querendo fazer? Deixa eu ver. Aqui eu fecho. Uau, que bonitinho. Os dois banheiros. Né? Isso mesmo. Ah, e aí? Só que eu não sei como é que eu vou fazer o banheiro aqui. Ui, meu Deus do céu. Ficou pequeno, né? É. E se você fizer só umzinho só mesmo? Ah, pera. Aqui vai ser o, tipo, o banheiro dos homens. Porque não precisa de muito, né? Por que que não? Então vai ser um único banheiro aqui dos homens. Dos homens. Dos homens. Oins. Oins. Aqui. Aí aqui desse lado fica a pia. E aí aqui não dá moleque? É moleque. Das meninas. Das mulheres. Aí precisa bastante. Bastante por quê? Vai botar umzinho também, ó. Não sei como é que eu vou fazer que eu esqueci dessa janela aqui. Então. Cancela a minha ideia, por favor. Olha, ficou legal esse banheirinho assim, hein? É, mas e ali do outro lado? Como é que eu vou fazer? E se a gente tirasse essa janela então pra... Mas aí vai ficar feio por fora. Assim ficou melhor, né? Ficou. Assim. Daí aqui eu posso quebrar. Daí surge mais um negocinho. Mais um coiso. Numita. Eu nem vou falar nada sobre o coiso. Nem preciso mais, né? Que bom. Que bom. Tá, e se fosse assim então? Aí. Poderia fazer assim. E deixa um só banheiro também. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, olha. Deu um jeito. Olha, deu um ajeitadinho também? O que você acha assim, ó. Peraí. Rapidinho. O que você tá fazendo? Olha, por fora. Hum, ficou bonitinho assim, hein? Deu um charminho, né? Uhum, charminho, hein? Beleza. Então acho que finalizamos o Mac de hoje. Peraí. Tô terminando aqui o banheiro. Tá, aí aqui essa parte vai ter várias cadeirinhas e mesinhas, né? Aqui fora também vai ter a areazinha aqui dos clientes. E aqui ficou então o nosso estacionamentozinho. Vamos lá pra casa das crianças? Só faltou as portas. Oi? É, não, a gente vai decorar tudo agora, né? A gente traz as portas também. Pode trazer tudo de lado de casa. Pelaquela mesa de trabalho. Vamos embora! Vamos lá para as crianças! Vamos lá!